Olá, meu nome é Marcelo Melado, muitas pessoas vêm me perguntando como fazer o cálculo de utilização de consumo da resina epóxi. Muito bem, vamos combinar que não é um produto barato, portanto quanto mais próximo da realidade você chegar, mais próximo do consumo real você chegar, melhor para todo mundo. Vamos relembrar lá o nosso tempo de infância, de colégio, matemática básica e é muito fácil fazer esse cálculo e eu vou mostrar na teoria e na prática. Vou pedir uma gentileza, veja esse vídeo até o final, se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações, lembrando a vocês que todas as quartas-feiras, em dúvidas de carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora para a louça! Aqui no quadro eu tenho a seguinte fórmula, V que é volume, o que eu quero encontrar, o H que é altura multiplicado pela largura e multiplicado pelo comprimento. Essas são as informações básicas que eu preciso para começar o meu cálculo. Então vamos lá na prática para você entender como é que funciona esse cálculo. Com base naquela fórmula, para eu poder calcular a quantidade de resina que eu vou usar nos vãos, eu vou trabalhar da seguinte forma. Pensa o seguinte, quanto mais regular for a mesa, mais bonito vai ficar o trabalho. Então aqui nesse caso eu tenho um, dois, três e quatro informações e cálculos para poder executar. O que eu vou fazer? Eu vou começar primeiro com um, depois com outro, depois aqui e finalizar para saber, ao somar todas essas partes, quanto de resina de alta densidade eu vou aplicar. Então como é que eu vou fazer? Para eu achar o volume da primeira fresta, o que eu vou fazer? Eu vou medir o comprimento. Eu tenho aqui então um metro. Com relação a largura, para que eu tenha margem de erro, eu vou utilizar sempre a parte mais larga do rasgo ou do defeito que eu tenho aqui na madeira. Então eu vou usar essa parte mais larga. Eu tenho 13 centímetros de largura. De comprimento eu tenho 100 centímetros, de largura eu tenho 13 centímetros. Profundidade, eu vou medir a profundidade da mesa. Essa é uma mesa com 4 centímetros de profundidade. Então eu já tenho a primeira área que eu vou preencher. Para eu entrar esta segunda área, faço a mesma coisa, vou medir comprimento. Então eu vejo qual é o meu comprimento na parte maior, 47 centímetros. Depois eu vou medir o que? A largura. Eu vou na parte mais larga. Qual é a parte mais larga que eu tenho aqui? Eu vou medir daquela ponta aqui, que vai dar 56 centímetros. Eu sempre vou na área maior. Profundidade, 4 centímetros. Vou para o terceiro. Pego lá a parte maior. Também tenho 100. Então tenho 100 centímetros, metro. A medida que eu estou utilizando aqui é o centímetro. Então eu vou pegar a parte mais larga para poder fazer a medida, 10 centímetros. E de profundidade eu já sei que é 4 centímetros. Então eu tenho 1, 2, 3. Vou fazer a quarta e a última. Pego a parte maior também, 58 centímetros. Largura, venho na maior parte da largura aqui. Que é 15 centímetros, 16 centímetros de largura. E de profundidade eu já sei que é 4 centímetros. Então eu vou fazer o cálculo para achar essas 4 áreas que eu vou preencher com a resina de alta densidade. Então agora vamos lá para a lousa que eu vou mostrar como é que funciona o cálculo para eu poder somar a quantidade de resina que eu vou utilizar nessa mesa aqui. Uma vez que eu tenho as medidas, eu vou fazer a substituição. A minha altura lá não era 4 centímetros de profundidade? Eu transferi aqui para a altura. Vezes o que? Vezes a largura. Quanto que era a minha largura? 13 centímetros. Eu sempre pego a maior parte. E o meu comprimento era vezes 100 centímetros. Eu vou fazer esse resultado aqui e dividir isso por mil. Que é o que? Para eu poder transformar isso em litro. Isso tudo aqui, eu já tinha feito a conta, vai dar o que? 5 litros de resina. Para eu poder saber o consumo dessa frincha, desse buraco que eu vou preencher, existe um fator, um número que qualquer resina vem no descritivo técnico no boletim, que é o que? É a informação da densidade. Qual é a densidade dessa resina? A resina que eu utilizo é 1.08. Gira mais ou menos em torno dessa medida as demais resinas, mas cada fabricante tem a sua especificação. Então eu vou pegar esse 5 aqui e multiplicar ele por vezes 1.08, que é o valor da densidade da resina. Esse valor vai me dar o que? Vai me dar um total de 6 litros. no primeiro buraco que eu vou preencher. Eu vou fazer isso agora para o segundo buraco. Então eu vou anotar essa informação para que depois eu some todos eles. Vou fazer agora para o segundo buraco que eu vou fazer o preenchimento. A altura lá é o que? 4 centímetros. Mantenho a mesma altura. Vezes a largura. Qual era a largura? 56 centímetros. O meu comprimento? 47 centímetros. Eu vou multiplicar e dividir por mil. Para eu poder transformar em litros. Então tudo isso daí vai dar 11 litros. Eu vou multiplicar 11 pelo fator de densidade que é 1.08. Isso aqui vai me dar 12 litros. Então eu tenho que mais 12 litros no segundo buraco. Vamos para o terceiro. De novo eu vou fazer a distribuição. Profundidade 4 centímetros. Já até decorei. Largura 10 centímetros. E o comprimento vezes 100 centímetros. Então vou fazer toda essa multiplicação e depois isso tudo vou dividir por mil. Para eu poder transformar em litros. Então tudo isso aqui vai me dar 4 litros. Esses 4 litros eu vou multiplicar pelo fator de densidade da resina que é 1.08. Esse valor de densidade vem no descritivo técnico, no boletim técnico da resina. Quando você compra na etiquetinha ali de descritivo do produto. Então nesse caso essa resina que uso é 1.08 a densidade dela. Então esse é o fator que eu preciso multiplicar para saber o volume todo. Então eu vou multiplicar 4 vezes 1.08. O valor aqui está dando 4.32. Eu não tinha me atentado, a calculadora aqui estava sem dígito de coisa viva. Então ela estava arredondando. Mas ela sempre arredonda para cima. Então está bom, tudo bem. Aqui 4.3. Eu vou por aqui 4.5. Sobrar um pouco de resina não tem problema. O que não pode é faltar na mistura. Então eu tenho 4.5 litros do terceiro. Vamos para o quarto e último buraco de preenchimento. Novamente eu vou fazer a substituição. A altura 4 centímetros vezes a minha largura. Que é de 16 centímetros vezes 58 centímetros de comprimento. Isso tudo aqui dividido por mil. Que é o que eu preciso para transformar em litros. O que vai dar 3 quilos e 71 gramas. O que eu vou fazer com esse valor? Eu vou multiplicar pelo fator de densidade. Então eu vou pegar 3,71 vezes 1.08. Que é o meu fator de multiplicação. Isso aqui vai me dar 4 quilos de resina. Então eu tenho mais 4 quilos de resina. Eu vou apagar essa fórmula. E vou fazer a soma de todos os quilos que eu tinha. Então no primeiro deu 6 quilos. No segundo deu 12 quilos. No terceiro deu 4 quilos e meio. E no quarto deu 4 quilos. Então eu vou somar tudo isso daqui para ver quanto é que dá. Deu 26 quilos e meio de resina para eu poder fazer aquela mesa. Isso para fazer o preenchimento com a resina de alta densidade. Agora eu vou partir para fazer a cristalização, a laminação da tampa, do tampo da mesa para poder deixá-la brilhante. Para eu achar a área de um círculo, eu preciso achar o raio desse meu círculo. E eu fiz a medida ali em cima e deu 60 centímetros de raio. Ou seja, a mesa toda tem 1 e 20. Para eu fazer esse cálculo, eu vou usar uma fórmula de π ao quadrado vezes altura. Parece complicado, mas é simples. Não vou usar o π aqui como um número racional, 3 vírgula alguma coisa e que o número nunca se repete. Eu vou transferir esse número de 60 para cá, que é o meu raio, ou seja, esqueci um Rzinho aqui, que é de raio. Eu vou transferir esses 60 centímetros ao quadrado e vou pegar a minha altura. Aqui no caso, o que acontece? Eu tenho a minha mesa, eu tenho o tampo da minha mesa. Então, eu tenho que levar em consideração que eu vou usar o que aqui? 2 milímetros de espessura para poder fazer essa cobertura. Então, eu vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 2. Isso tudo eu vou dividir por mil, porque eu quero transformar isso em litros. 60 ao quadrado vai dar o que? 120, ou seja, é a medida restante daqui. Então, eu vou colocar 120 multiplicado por 2, dividido por mil. Isso vai me dar o que? 0,24. Também tenho que multiplicar pelo fator de densidade, que é 1.08. Então, esse valor vai ficar 0,26. Ou seja, eu vou usar 260 gramas de resina para poder fazer a cobertura, o polimento, a cobertura, a cristalização ou vitificação, como alguns chamam. O fato é que eu vou fazer a laminação, vou deixar aquela área de superfície de 2 milímetros com uma cobertura de 260 gramas, ou seja, uma espessura de 2 milímetros de resina de baixa espessura. Não é tão complicado fazer os cálculos da resina. É apenas transferir os valores para a fórmula e você consegue fazer os cálculos. Cada fabricante tem a sua densidade. Vem lá no boletim ou no descritivo técnico do produto, da embalagem, vem essa informação que é esse fator de multiplicação que você tem que fazer. Vale aqui uma informação? Esses valores, na verdade, são compostos pelo sistema. Ou seja, a resina de alta espessura, quando eu utilizei lá 26,5 litros, na verdade é o sistema. Ou seja, esse fabricante determina que a mistura de resina e endurecedor tem que ser 18% do meu valor total. Ou seja, desses 26,5 quilos eu tenho que tirar 18%, esses 18% é de endurecedor e o restante de resina para fazer a soma total que vai dar os 26,5 litros. A mesma coisa, essa regra, se aplica para a resina de baixa espessura. No caso, esse fabricante determina que tem que ser 50 por 1, ou seja, 50% desse peso. Então eu vou pegar lá 260 gramas, tirar 50%, uma parte é resina e a outra parte é o endurecedor para compor esse sistema. Ou seja, cada fabricante vai determinar a sua mistura e o seu fator de densidade. É muito importante que para que tudo isso funcione, a mistura, a homogeneização de todo esse processo tem que ser muito bem feita para que a resina não se perca, para que você não perca o seu trabalho e você tenha lá os efeitos de enrugamento, blush e por aí vai na sua resina. São informações básicas. Eu ficaria aqui falando por horas sobre isso, mas cabe aqui fazer uma série aqui, um curso. Eu não tive tempo ainda de preparar a apostila para que eu consiga montar esse curso. São muitas as informações e são por etapas para que não confunda na hora de você usar todos esses cálculos e você usar as regras. Mas os cálculos são esses, são fáceis e acredito que deu para entender. Caso ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que você ficou com dúvida e eu vou procurar esclarecer com todo detalhe possível, caso não tenha conseguido passar aqui. Espero que você tenha gostado dessas informações. Vou pedir uma gentileza, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se. Ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em dúvidas de carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!